CREIO EM TI E ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer CREIO EM TI, pois sei que quando é noite aqui é dia ali CREIO EM TI, porque me deste o riso e a dor Me deste o amor, o teu amor CREIO EM TI CREIO EM TI CREIO EM TI CREIO EM TI Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi então CREIO EM TI 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 Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar Alguém chorar CREIO EM TI CREIO EM TI CREIO EM TI Amém CREIO EM TI CREIO EM TI CREIO EM TI inhalada